Bom dia, meus amores! Hoje é terça-feira e a nossa aula hoje é de matemática. Hoje nós iremos ver mais um número, nós iremos conhecer mais um número que faz parte da casa das dezenas. Semana passada nós estudamos o número dezesseis e a revisão dos números de zero a dezesseis. Hoje nós iremos ver o número dezessete, nós iremos aprender como se faz e a contar as quantidades certas desse número, tá bom? Vamos começar com a música dos dias da semana, vamos lá? Sete dias a semana tem, quando um se vai, logo o outro vem, cantamos felizes a canção do dia. Hoje é terça-feira, dia de alegria, terça-feira é o dia da semana e como eu sou bacana, eu gosto de estudar. Treleletra lá lá lá, treleletra lá lá lá. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, abro a boquinha para cantar, fecho os olhinhos para orar. Obrigado, papai do céu, por mais um dia que o Senhor fez. Obrigado pela minha família, pelos meus coleguinhas, obrigado pela vida das tias, obrigado pelo alimento, obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Que possamos ser muito felizes nesse dia. Então vamos começar a nossa aula estudando o número dezessete. Dá para vocês verem o número dezessete? O número dezessete, gente, faz parte da casa das dezemas. Nós vimos que do número zero ao número nove, eles fazem parte da casinha das unidades. Então vamos lá revisar os numerados, vamos lá? Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E o número nove faz parte da casinha das unidades. Agora vamos ver os números que fazem parte das dezenas, gente, que moram na casa das dezenas. Então nós temos, ó, ó, o dez O dez O onze O onze O doze O treze O treze O treze O quatorze O quatorze O quinze O dez O dezesse O dezesseis, que foi o número que nós estudamos semana passada O dezesseis O dezesseis E hoje nós iríamos estudar o número dezessete Dezessete É o um e o sete O um mais o sete, juntinhos, ó, forma o número dezessete Dezessete E eu quero que vocês me ajudem a contar dezessete palitos de fósforos Onde nós vamos colocar esses palitos de fósforos? Nós iremos colocar aqui, ó, nesse pote E vocês irão me ajudar a contar, tá bom? Então vamos lá Eu vou colocar aqui os números na minha mão E eu quero que vocês me ajudem a contar Eu vou até passar pra cá pra ficar mais pertinho de vocês Vamos lá Quero que vocês me ajudem a contar Nós vamos colocar aqui nesse pote Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis A tia colocou aqui dentro, ó, 17 palitinhos de fósforos. É fácil contar o número 17? Vamos agora, a tia trouxe as bolinhas novamente. Nesse potinho tem várias bolinhas, mas eu só quero 17 bolinhas. Vamos lá ajudar a tia a contar? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Vou pegar aqui uma bem colorida. Quatorze. Quinze. Dezesseis. E dezessete bolinhas. Muito bem. Muito bem. Vocês ajudaram a tia a contar os fósforos, os palitos de fósforos e as bolinhas na quantidade certa do número dezessete. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais uma vez o número dezessete. E aqui, ó, nós temos dezessete caracóis. Vamos contar com a tia. Vamos contar com a tia? Vamos contar com a tia? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dezesseis. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. E dezessete. Olha como é que se escreve o nome, ó. De-ze-se-te. Começa com a letrinha D, o número dezessete. Vamos agora cobrir, ó, como se faz esse número. Vou começar da bolinha, ó, vou subir, vou descer. Já fiz o número um. Como faz o número sete? Pra frente, pra baixo e corta. Agora a tia vai passar o dedinho com vocês. Vamos lá? Subiu, desceu. Pra trás, pra baixo e corta. Agora é a vez de vocês passarem o dedinho no número dezessete. Vamos passar no número um. Subiu, desceu. Agora no número sete. Pra trás, pra baixo, vai até o final e depois corta. Então esse foi o número estudado hoje. Mais um número que faz parte da casinha das dezenas. Agora eu tenho que vocês peguem o livro de matemática de vocês. Na página cento e trinta e cinco. Na página cento e trinta e cinco. Vocês irão cobrir o número dezessete. E depois realizar o traçado do numeral dezessete. E tem uma música, né? Tem assim, ó. Mariana conta dezessete. Mariana conta dezessete. É dezessete. É dezessete. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Então Mariana contou dezessete. E nós contamos aqui na sala também. Dezessete bolinhas. Dezessete palitos de fósforos. E dezessete caracóis. Na questão seguinte é a página cento e trinta e seis. Na página cento e trinta e seis. Vocês irão pintar o conjunto que possui. Dezesseis elementos. Vocês irão procurar aqui, ó. Contar. Será que é no primeiro conjunto que tem dezesseis computadores? Será que tem dezesseis celulares? Será que tem dezesseis micro-ondas? Ou é TV? É uma TV. E será que tem dezesseis relógios? Então se tiver dezesseis vocês irão pintar. Mas se possuírem, ó, dezessete elementos, aí vocês terão que fazer um risco. Então, dezesseis pinta, dezessete faz um risco. Na questão seguinte, vocês irão copiar o número que vocês já conhecem. O número que vocês estudaram, que é o número dezesseis. E logo em seguida, vocês irão copiar o número estudado hoje. Que eu tenho certeza que vocês já sabem realizar a escrita desse número com todo o capricho. O número dezessete. Gostaram da nossa aula de matemática do número dezessete? Dez mais sete. Então, vamos treinar agora a escrita desse número. E vamos contar a quantidade correta do numeral dezessete. Então agora é com vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula. Caprichem! Eu espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus!